Romantismo e delicadeza são duas palavras que resumem esse vestido da Gil. Gente, olhem que peça mais linda, super delicada, feminina e romântica. Quero mostrar com mais detalhes pra vocês essa riqueza de peça. Começando então aqui da parte de cima. Aqui nós temos essas duas amarrações que deixou bem charmoso. Eu fiz esse nozinho e deixei as pontas pra baixo. Olha que lindo que ficou.